Então se a lei diz que eu posso ficar no máximo 20 minutos numa fila de banco, passados os 20 minutos eu tenho que chamar a polícia, ó, por favor, eu tô aqui até agora sem atendimento, né, a culpa evidentemente não é do caixa, porque ele não pode se virar em três ali, não é polvo, não tem um monte de braço pra atender um monte de gente ao mesmo tempo, se o favor converse com o gerente pra resolver esse problema, então tem que chamar a polícia, assim como nos casos de omissão de socorro, né, chama-se a polícia, o povo de Itaperuna já aprendeu a fazer isso, chegou numa unidade hospitalar, se não é atendido ele chama a polícia, tem que chamar mesmo, tem que acontecer a mesma coisa com as filas de banco, por quê? Pro banqueiro é muito cômodo, a gente fica paciente, e ele vai escravizando os funcionários que tem, né, forçando a barra, arrancando o couro dos funcionários que tem, fazendo as pessoas trabalharem num nível estressante, e só aumentando os lucros, né, então seria bom se a população começasse a cobrar das agências o cumprimento da lei que diz que o cliente tem que esperar no máximo 20 minutos. Bom, está presente então na campanha, né, vocês reivindicam a contratação de mais funcionários? De mais funcionários, e principalmente, tem uma briga já histórica no movimento sindical, a transformação da abertura de agência em fazer dois turnos de funcionários, exatamente pra haver maior contratação. Poderia ampliar o horário de atendimento, se abrir de nove a cinco, mas com dois turnos. Só que quando a gente põe isso na mesa de negociação, eles querem fazer o inverso, eles querem diminuir, pode fazer dois turnos, mas nada de aumentar funcionário, não aumenta funcionário. Hoje o que está acontecendo é o contrário. É outra briga, nós temos uma rotatividade muito grande dentro dos bancos. O que acontece? Aquele funcionário que está mais antigo, que tem mais um certo tempo de banco, que galgou a promoção, que tem um salário um pouco maior, o banco demite aquele funcionário, contrata o mais novo com salário bem menor. Exatamente. É terrível. O banqueiro não perde nunca, é uma voracidade danada. Agora, me diga uma coisa, Batitinho. A greve, então, é por tempo indeterminado? É, essa greve foi colocada no dia 12, foi deliberada no dia 12 de setembro agora, para começar a partir do dia 19, que ocorreu, por tempo indeterminado. Ou até que os banqueiros tenham uma proposta que tenham as reivindicações dos bancários. No começo da greve, eu soube que os agentes de segurança também poderiam entrar em greve. E isso cria um complicador muito grande, porque se os agentes de segurança entrarem em greve, os carros fortes que transportam o dinheiro não poderão abastecer os caixas eletóricas. Exatamente. A categoria que entraram em greve foi justamente a dos vigilantes de carro forte. Eles que entraram em greve. Acho que em campo também entraram, mas, por enquanto, ele não afetou. E a gente não sabe como está. Não sei se o Batista tem alguma informação. Não, por enquanto, não. Até que quem está preocupado com esse momento de paralisação nossa, está imbuído nisso. E nós estamos imbuídos com outro projeto, ainda maior ainda, que está sendo votado, é o PL 4330, que nós estamos batendo em duas frentes. Nós tivemos um sindicato, esteve o Brasília. Sim. Sobra a greve? É. Ok. Deixa só ele concluir o raciocínio. Conclua o seu raciocínio. Então, nós estamos batendo em duas frentes, que o PL 4330... Até que eu concluir o raciocínio. Que o PL 4330 está sendo votado, é um projeto do deputado federal Sandro Madel, que é um empresário. Esse projeto acaba com a classe trabalhadora, não só bancária, mas principalmente os bancários em todo o Brasil. Porque ele vai estar terceirizando todas as atividades, inclusive as atividades fins. Hoje, por exemplo, o setor bancário, você poderia... Já existe a terceirização dentro dos bancos, mas hoje terceirizaria, ficaria... O gerente, os caixas, todos poderiam ser terceirizados. A mercê não é terceirização. Você abriria e acabaria com todo o direito trabalhista. Por quê? A pessoa abriria uma pessoa jurídica, uma firma pessoa jurídica, ele entraria no lugar do gerente ou do caixa, ganhando 30% daquilo. 30% do que o cara ganha. E automaticamente, por ser uma firma, os bancos, os empresários, não recolheriam os encargos trabalhistas. Entendi. Os bancos também passariam a adotar o serviço das empreiteiras. O Mabel é empreiteiro. É. Ele é empresário do ramo da construção civil, carro a ligação. Do ramo da construção civil. Inclusive, esse projeto Minha Casa Minha Vida, a maioria dos conjuntos habitacionais, quem faz é empreiteira desse deputado Mabel. Não, e é dono daquelas rostinhas Mabel também, os biscoitos Mabel, é tudo dele, aquilo ali. Ele é de Goiás, é um deputado de Goiás. Mas é um perigo muito grande que está ocorrendo, a gente, para você ter uma ideia... A qualidade do serviço pode cair vertiginosamente. Não, é precarização total de serviço. Até porque a empresa que entra, ele não tem muita responsabilidade, pelo fator que ele vai ganhar um pouco menos, não deu certo, ele vai substituir por outro, e assim por diante. Exatamente. Não cria laços, não adquire direitos. Isso. É aquele trabalhador descompromissado com um fim. Isso aí, tanto nas empresas privadas como públicas. Nisso acabam os concursos públicos. Com certeza. Acabam os concursos públicos, senão não vai existir mais. Tem gente para entrar no ar? Vai querer entrar no ar ou não? É. É para entrar no ar? É. Vamos lá. Alô, alô, boa tarde. Boa tarde. Pois não, quem está falando? É Márcio, estou falando com quem? Está falando com a Dilson Ribeiro. Pois não, Márcio? É ligação gravada, isso, né? Não, não, nós estamos ao vivo no ar. Ah, sim, a Dilson, é o seguinte. Nós estamos ao vivo no blog do Adilson Ribeiro. É só abrir o seu computador que você vai ver a gente agora. Não, eu estou vendo aqui o programa, acompanhe todos os dias. Ah, então está bom. É um pouco atrasado. Ah, esse atraso é porque vai para o servidor e o servidor distribui. É um tempo de oito segundos. Inclusive, te aconselho a ouvir por telefone, porque senão você não vai entender, tá bom? Exatamente. Abaixa o som do computador, tá bom? Ok. Sim. Eu queria fazer uma pergunta, porque eu acho que toda greve é justa e também necessária. Mas como é que fica o cliente do banco com certas operações, você sabe que não dá para fazer no caixa eletrônico. O Bradesco, por exemplo, pegou este ano o Detran do Estado do Rio de Janeiro. E você não consegue pagar se não for na boca do caixa. Eu tenho que transferir meu carro. O prazo está vincendo. Eu vou ficar à mercê da greve dos bancários. O fórum, por exemplo, ele distribui mandatos de pagamento. Como é que essas pessoas vão receber esses mandatos de pagamento? Como é que o advogado fica para pagar suas contas? Em cima desses mandatos de pagamento. E outra coisa. Essa é uma denúncia. Não vou falar o nome da gerente ao vivo, mas se quiserem eu falo em off. A minha esposa precisa fazer uma operação no banco. E a gerente dela está em greve, mas atende ela pelo celular, porém fica dizendo que vai fazer, vai fazer, vai fazer e não faz. E aí, como é que fica o cliente com isso? Porque o grevista não está sendo prejudicado. No máximo que vai acontecer é não ter aumento nenhum e voltar a trabalhar. E o cliente? Certo. Bom, então vou passar a palavra para o presidente do Sindicato dos Bancários de Itaperuna e região, que é o Batistinha, para que ele possa responder a você. Tá bom, Márcio? Fica na linha que ele vai falar com você. Tá bom? Olha só, Márcio, que eu estou falando. Márcio, eu, por exemplo, eu não sou funcionário do Bradesco. Eu acabei de fazer agora, meu filho teve essa semana, ele precisou fazer uma transferência no carro. Eu fiz essa transferência pela internet. Tirei o documento no caixa eletrônico do Bradesco, paguei na minha conta, que é do Itaú. Paguei, porque aqui saiu um boleto, paguei pela minha conta do Itaú, e ele já deu a entrada essa semana para fazer essa transferência. Então, isso é o tipo de coisa que até atrapalha o movimento nosso. Talvez esse movimento de greve funcionasse se fosse mais rápido, mais objetivo, se não houvesse esses canais. Mas também a gente não pode proibir isso. Os canais alternativos são uma... É onde o cliente... É uma válvula de escape para o cliente. Hoje, essa pessoa, talvez essa gerente que atendeu a esposa dele, essa gerente está forando greve. Ela não está fazendo isso, porque ela não quer, porque a gerente está dentro da agência. Os gerentes também aderem à greve? Não, tem pessoas... Todas as agências têm gerente, tem gente, tem pessoas lá dentro. Se as pessoas querem ficar bem com a empresa, estão lá dentro trabalhando, estão atrapalhando o movimento, que se tivesse tudo parado já teria acabado isso. E, no entanto, não querem atender aquelas pessoas. Quer dizer, aí é um complicador que não depende da gente. O que a gente faz? Nós não atrapalhamos em nada. Inclusive, a gente avisa. Semana que vem começa a pagar menos aposentado, segurado da INSS. Fica liberado sempre uma pessoa para estar lá ajudando os velhos, as pessoas idosas. Quando não tem, porque o banco não quer colocar. O que a gente fala todo ano? Leve uma pessoa de sua confiança para te ajudar no caixa eletrônico. Mas um funcionário grevista não poderia ajudar? Não, o grevista não, que é o direito dele de estar paralisado. E está brigando por um chamado dele. Mas não seria de bom tom se o sindicato disponibilizasse voluntariamente o grevista para atender os aposentados no caixa? Não, aí eu tenho outro detalhe importante. O detalhe importante é que já aconteceu com a gente, já aconteceu em outros lugares. Normalmente, a pessoa que está em greve, o funcionário do Bradesco, ele não quer ficar no Bradesco. Ele prefere ficar no Itaú para não ter um desentendimento com a chefia dele que está lá dentro. Um ponto. Segundo ponto, aquele grevista que foi lá ajudar e depois houve um problema naquele caixa eletrônico, por qualquer motivo, alheio a nós, eles alegaram que um grevista estava mexendo ali, que botou um produto, que atrapalhou aquilo. Sabotou. Sabotou aquilo ali. Então é uma coisa muito complicada para a gente, entendeu? Márcio, você ainda está na linha? Estou, estou aguardando. Então, então... Aham. Mas Márcio, Deixa eu só te explicar uma coisa. Porque aquele documento que o Bradesco emite, ele é um boleto. Como se fosse uma prestação, alguma coisa. Você, através do código de barras, você pode pagar na sua agência. Em qualquer banco. Qualquer banco. Em qualquer banco, você pode pagar aquilo. Qualquer banco, você pode pagar aquilo. O Itaú realmente não recebe mais tributos do Estado. Realmente não existe isso. Só que por ser um boleto, você, através daquele código de barras, ou então através daquela numeração que corresponde ao código de barras lá em cima, você consegue efetuar esse pagamento. Pela internet? Pela internet. Ou pelo caixa de trânsito. Isso aí, ô Batista, é pelo código de defesa do consumidor. Isso é crime. Isso é propaganda enganosa ao consumidor. A partir do momento que você coloca no seu estabelecimento, escrito em cartazes com a palavra atenção, que não recebe, você não recebe. Você tem que esclarecer a informação ao público. Está errado, entendeu? Não estou questionando que o banco receba ou não. Espero até que receba. Vou tentar fazer o pagamento da conta online aqui. Entendeu? Espero que você fique. Só que o banco Itaú está errado. Outra coisa, se tem gerente dentro do Brasileiro, ele tem que atender. Eu fui ao Brasileiro, contem com a minha esposa, e não quiseram nos atender. A pergunta continua. Como fica o cliente? Bom, agora, Batista, eu acho... Márcio, continue em larinha. Continue em larinha, por favor. Batista, eu acho que esta é a oportunidade para você, como representante da classe dos bancários, como representante de uma classe trabalhadora, que está correndo atrás dos seus direitos, essa é a oportunidade para você falar com o Márcio, que nesse momento representa os clientes que estão insatisfeitos porque estão sendo prejudicados pela greve. O que é que você gostaria de falar para estes clientes através do Márcio que aqui está nos ouvindo? Márcio, eu só posso dizer uma coisa. O banco, ele atende aquele que é interesse dele. Eu te garanto que aquele grande cliente, aquele médico, aquela pessoa que está lá, ele está atendendo, porque nós vimos e nós comprovamos isso, isso é importantíssimo. Agora, aí cabe a você depois tomar uma decisão contra esse banco. Se interessa você trabalhar com esse banco, com esse gerente, com esse tipo de pessoa, que infelizmente é complicado para a gente. Eu não posso obrigar ele a atender um e atender outro. O que eu posso divulgar é isso, que ele está atendendo os grandes clientes, as grandes empresas. Aquele grande médico que tem interesse, ele está atendendo, com certeza. E outra coisa, muitas das vezes está fazendo isso depois das 4 horas, quando o movimento do sindicato, o pessoal do sindicato sai de lá, eles estão atendendo até 6 horas da tarde a maioria desses bancos, tá? Como é que faz para pagar a conta que vence hoje, o pessoal que vence hoje? Os gerentes do Bradesco estão reunidos tão únicos. Eles ficam lá na Unite. Eu já estive lá, conversando com o gerente lá. Mas não fazem as operações. Isso é uma coisa grave, o que eu estou falando e você está concordando. Lógico. Como sempre em Itaperuna, os beneficiados são aqueles pequenos coronéis, né? Exatamente. Os médicos, os políticos, e os cidadãos itaperonenses não acordam mais uma vez para ver essa realidade, né? Exato. Agora, ô Márcio, como você disse no começo, você entende que a greve é um instrumento legítimo de todo trabalhador, não é verdade? Eu acordo com a greve e apoio a greve de qualquer categoria. Agora, ô Batista, eu acho que você deveria aproveitar a oportunidade porque eu sou solidário a vocês, tá? Sou solidário a vocês. Não é porque eu não estou entre os coronéis, não é porque eu não estou entre a classe mais abastada, não é porque eu não tenho conta bancária poupuda que eu sou solidário. Não sou solidário a qualquer trabalhador que eu acho legítimo que o trabalhador tenha seu valor reconhecido. Você não poderia agora conversar com o Márcio e não apenas passar para ele os dados que você passou, mas também sensibilizá-lo para que ele, que já entende que o movimento é justo e é legítimo, para que ele tenha um pouco de paciência e também dê uma força para vocês, os trabalhadores? Exatamente. Exatamente, é disso. Mas é complicado. A gente não sabe a dificuldade que ele está. Ele está numa situação, tem pessoas que estão desempregadas, que estão precisando de determinada coisa, de um determinado jeito que está lá dentro. Ontem aconteceu isso no Banco do Brasil que eu presenciei. Um senhor precisava resolver uma ordem de pagamento que ele estava desempregado. Não pode, o gerente foi lá, eu estava conversando não pode, não tem jeito, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. No entanto, chegou um vereador depois e ele perguntou, precisa de alguma coisa? O que é isso? O que é isso? Isso. Isso. Então, meu irmão, É o que o Márcio acabou de falar. O coronelismo impera. É difícil. O puxa-saquismo impera. Eu perguntei a ele, questionei, por que você não atende o senhor lá que está... Ah, não, porque o rapaz que resolve aquilo não veio trabalhar. Mano, e se o cara, você sabe que o político está precisando? De repente, pode ser a mesma coisa. Exatamente. Então, é uma coisa complicada, entendeu? Ô, Márcio, só nos resta, então, torcer para que os banqueiros, para que os banqueiros sejam menos gulosos, menos gananciosos, tenham um pouquinho de sensibilidade, atendam, atendam a um mínimo da expectativa dos bancários, ou atendam no todo. Eu sempre torço para que os banqueiros atendam no todo, mas eles nunca atendam. Nunca atendam. São gananciosos, são gulosos, são vorazes, eles não têm coração. Mas eu espero, só nos resta torcer para que, no menor espaço de tempo possível, os banqueiros cheguem a algo pelo menos razoável, para que os bancários voltem a trabalhar e para que tudo volte ao normal. Não é isso, Márcio? Sim, adianta só. Gostaria de tirar só uma coisa matura, sabe o que eu posso? Claro, fique à vontade, estamos aqui para isso, né, Batistinho? Batistinho vai te responder. Eu não me lembro agora a lei de cabeça, mas me parece que existe uma lei onde os grevistas têm que cumprir 30% de trabalhadores trabalhando efetivamente. Gostaria que o Batistinho pudesse falar sobre isso. E também orienta a população, que é a maioria dos dados, de como proceder na porta do banco, que está em greve, vendo que existe trabalhador dentro, como é que ele faz? Ele pode assinar para a polícia, ele deve, na minha opinião, deve. Chamar a polícia, né? Não sei se é o meio mais correto, não prejudicar o funcionário, mas se ele tem que estar lá, e se ele está lá, pô, quem esteja trabalhando, então, se não fique em casa, pô, vai jogar de nuca, vai ajudar de boa em casa, que aquele filho vestiu, tomou banho, se pode chamar a polícia. Falou então, Amarço, um abraço, querido. Eu acho o seguinte, o banco, existem os canais alternativos do banco, os SACs, os 0800, do que todos os bancos têm, mas fico no... Mas a pergunta dele é específica, o cliente que chegou na porta do banco e viu que existem funcionários lá dentro, e se os funcionários estão lá dentro, é porque eles se dispuseram a trabalhar, porque senão estariam em greve, ou então, se são assim medrosos, estariam em casa ajudando a mulher no serviço doméstico, correto? Mas já que eles se vestiam e foram para o banco, é porque ele está disposto a trabalhar. Pode o cidadão, o cliente do banco, chamar a polícia para obrigar que aquele funcionário que estará dentro o atenda? Adilson, eu não sei se juridicamente a policial, o policial ou a lei iria atendê-lo nesse caso, se ele poderia obrigar aquela pessoa lá dentro a atender ou não, aí, vou te sincero, me foge um pouco do controle, porque eu vou falar uma coisa leviando aqui, mas eu acredito que a pessoa que está lá dentro, principalmente porque eles estão lá dentro, eles não ficam naquele hall onde você vê, eu sei que está lá dentro porque eu estou desde sete e meia na porta do banco e sei quem entrou e quem não entrou. Aparece o Márcio e já viu. Aí, se ele viu a pessoa lá dentro, ele pode, que o cara pelo menos tem que te atender e normalmente é o conhecido dele. Aí, eu acho que ele pode, é direito da pessoa recorrer procurar qualquer outra coisa que ele se ache que é direito dele. Agora, eu não sei se o policial ou a força policial ou o judiciário iria ajudar de alguma forma nisso aí, entendeu? Aí, eu não posso afirmar com precisão que está fora do meu alcance mesmo. É. Entendeu? Para isso, existe Ministério Público e Promotor de Justiça. Exatamente. Você, como cliente, se sente injustiçado? Existe um cidadão que é pago com o dinheiro do seu imposto para promover justiça para você. Que é o promotor que ficará no Ministério Público. Eu acho que sim. Tem que chamar a polícia sim. O cara é... E vou dizer, o cara foi lá para dentro que é pelego e pelego não merece muita consideração não. Ele está atrapalhando a greve. Está atrapalhando. e depois esse pelego vai desfrutar dos benefícios que vocês conquistaram. Correndo risco. Exatamente. Se expondo. Então o pelego tem mais que ser preso mesmo. Eu sei que... Só um complementar. Eu sei que a greve não é boa para ninguém. Não é boa para o bancário. Não é boa para nós que estamos representando o sindicato. E eu acredito que para o cliente então nem se fala. Agora é interessante. Por que que umas empresas igual o banco que ganham milhões de dinheiro no Brasil nós não estão pedindo nada absurdo. É 11,90. Não está fazendo... Isso não é nada para um banqueiro que dê milhões de lucros para o país aí. Que só precariza. Agora quer precarizar o sistema de trabalho igual eu falei nesse projeto que eu estava falando antes aqui. Para você ter uma ideia houve uma audiência agora nós tivemos em Brasília dia 18 uma audiência pública na Câmara Federal e são 26 juízes do Tribunal Superior do Trabalho 19 assinaram um documento que são contra esse projeto. Nós temos a ANAMATA que é a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho que representam 3.500 juízes no Brasil que são contra esse projeto. É mais uma coisa que os banqueiros querem piorar o sistema de atender. Quem está defendendo lá que estava lá em Brasília é o seu magro dos apostólicos que é o mesmo que negocia com a gente na mesma negociação e que falou que é interesse do banco que esse projeto passe aí não vai existir banco no ano que vem e o Márcio está reclamando aí não vai ter bancário vai ser pior. Vai ter três pessoas lá e não vai ter ninguém atender. Eles vão falar você para jogar lá na planoteria para os terceirizados e outra coisa eu fui na loteria outro dia cheguei na loteria o cúmulo do absurdo já não é terceirização é quarteirização. Existiu uma menina lá que estava escrito no crachá temporário eu perguntei a ela menino você trabalha você trabalha você trabalha você está fazendo treinamento aí né eu falei não eu só trabalho final de semana um final de semana que dá muito movimento um final de mês ela é uma diarista já não terceirizado então o que o Márcio está reclamando tem toda a razão tudo certo agora infelizmente se a gente não fizer isso aí nós daqui a pouco aqueles ganhos se for dependendo da boa vontade do banquinho vocês vão morrer de fome exatamente tem que fazer greve mesmo bom Batista e Hudson muito obrigado por terem vindo ao programa e fiquem à vontade para suas considerações finais tá certo eu só peço mais uma vez a compreensão da população dos clientes para o nosso movimento mas infelizmente se não fizer é a única forma que a gente tem a única arma que a gente tem de pressionar para ter um momento digno diante de todo o lucro que esses caras ganham obrigado por terem vindo sucesso na luta lá tudo de bom para vocês estamos às ordens sempre que vocês precisarem ok uma hora mais 16 minutos a direção aqui da emissora vai brigar comigo que eu estou extrapolando o tempo aqui venham Ivonete e Flávio vamos agora para as nossas conclusões para as nossas considerações finais ok vamos lá Super Tuca venha você também você vai ficar só aí na plateia um abraço gente muito obrigado sucesso tu estava falando comigo ali agora está muito preocupado o dinheiro está todo no banco acabou o talão não sabe onde está o cartão a gente pede paciência eu vou lá o seguinte bebe menos o uísque agora bebe pinho que é baratinho que é baratinho dá ideia que absurda a história eu peguei por alto o vereador podia como é a história do vereador isso aí é o que rola aí gente está voltando no império gente gente o sistema financeiro é prostituído é um puxa-saquismo você vale quanto você tem o banqueiro e muitos bancários olham para você e só vem cifrão se você não tem dinheiro no bolso ele nem te considera você é nada você é lixo entendeu então chega lá chega vereador aí chega esses médicos ricos parecem prostitutas majorando os caras falta pouco oferecer favores sexuais mas eu não entendi o estado do vereador o que você não entendeu tinha um senhor que estava com dificuldade para resolver um determinado o senhor cidadão comum um cidadão comum estava lá para resolver um problema bancário e um nós estamos em grávida o funcionário que está estamos em grávida chegou o vereador oi vereador está precisando de alguma coisa posso te ajudar acessou esse homem é um prostituto não o funcionário o funcionário e o que o senhor fez como a maioria da população abaixa a cabeça abaixa a cabeça porque entende o cidadão o cidadão comum o cidadão comum ele desenvolveu uma cultura colocaram na cabeça dele que o vereador está acima dele não está não está ele está imbuído investido de uma autoridade que é conferida pelo cidadão pelo contrário é o fiscal do povo o fiscal dele exato exato é funcionário o salário dele somos nós funcionário dele então é o vereador não é assim mas espera aí você não podia me ajudar e vai ajudá-lo por quê? isso questionado é meu funcionário se você pode ajudar o meu funcionário por favor me ajude quem é o senhor? eu sou sua excelência é o cidadão exatamente que o cidadão é mais do que um vereador é o que paga é o que eu mantenho eles lá que dá a vidinha boa dele com certeza Flávio, meu querido nós estamos no final do programa eu queria deixar você à vontade para as suas considerações finais eu queria agradecer a você Ivonete pelo convite de estar aqui e se eu puder ter outras oportunidades com certeza fique à vontade a Ivonete já o convidou já o convidou para estar no programa dela todas as segundas-feiras fazer parte com certeza do quadro do programa dela vou ficar à disposição sim vou formar um jeito de estar aqui sempre está certo um grande abraço a todos beijão Eduardo todo futuro da nossa Itapiruna e abraço para você também para a neném sua você concluiu as suas eleições finais? conclui concluiu? concluiu, agradeceu um abraço, agradeci a você tinha mais palco mas a gente pode ir vamos deixar para outra oportunidade vamos fazer uma pauta direitinho venham quando quiserem segunda-feira a gente vai estar comigo não vai estar com você então segunda-feira bota tudo em dia prepara a pauta Flávio não pode ser de 4 a 5? 4 a 5? ele, ele não é mais um pode ser de 4 a 5 não gosto de quebrado não gosto é, das 16 às 17 pode ser assim não está marcado não tem quebrado? está marcado aqui no tecido na hora aqui não tem frescura não Flávio, prazer viu? prazer bom demais hein tchau 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 Ivonete vai com Deus bom gente final de programa deixa eu dizer aqui quem foi que ganhou o super kit deixa eu ver aqui quem ganhou o super kit opa o que você pega humm muito bem bom super kit deixa eu ver aqui quem ganhou o super kit foi a Ariana Gadioli você gostou sua fã sua fã que ganhou Ariana pode vir buscar hoje às 4 horas aqui na banca do bola é uma artesã é artesã é artista que legal gente final de programa muito obrigado pela audiência um grande abraço a todos um beijo no seu coração que ele me vem não custa nada até amanhã se Deus quiser tchau pessoal